acabei de dar uma volta pra sair com o Zed, ainda vou já estar indo lá na frente com ele queria mostrar um pouco dos carros do México, ó, que nem esse aqui, isso aqui é uma Honda e não tem no Brasil, tipo uma caminhonete assim, ó vou mostrar mais alguns aí pra vocês ó o nome dela, Headline diferentona, né? e olha esse carrinho da Renault aqui, ó não sei o que é isso aqui, ó, tem volante tem tudo aí dentro pequenininho motor dianteiro como é que é o nome? Teezy esse aqui não lembro de ter no Brasil se chama Aveu Chevrolet esse aqui eu acho que é o Ford Ka, né? sedã, só que aqui ele se chama Figo ó, traseira dele aí tem Corsa Picape também um Jeep ó o Corsinho aqui, ó esse chama Chevy acho que existe mais, ah não, é diferente, ó frente é nova esse aqui eu não sei se tem no Brasil achei que era aquele Corsa Wind, sabe? e esse caminhão aqui, ó é um Ford Super Duty F350 ó a Kombi esse aqui nem sei a marca, ó ó o símbolo como é que é na frente é bonitão, ó spec banco em couro vermelho grandão conhece? esse carro aqui eu cheguei a dirigir lá nos Estados Unidos ele é um híbrido um Prius tá bonitão, ó banco de couro branco meio diferente assim, né? ele é a bateria elétrico e a gasolina também, né? Chevrolet é bastante forte aqui também esse aqui não conheço Trax vocês já viram? ó, uns carros mais antigos doido, né? caminhonetinha aí, ó polo duas portas Subaru pena que não tem nome, ó Suzuki Cias e esse Toyota RAV4 acessório ó a frente dele ó nosso caminhãozinho e essa van da Ford aí, ó no meio da rua mostrar um pouquinho a Aero Star essa é uma caminhonete da Nissan uma NP300 não lembro de ter visto no Brasil ó a traseira dela essa é uma Suburban motorzão V8 tá aí no meio da rua os caras tão arrumando ó o painel dela que massa a gasolina, né? GMC Suburban tem quem gosta de carro antigo olha esse Dodge aí, ó olha esse vidro aqui chega até a ser curva aqui em cima bacana, né? tamanho da tampa Meriva é Meriva Fusquinha Fusca se chama Voucho uma Tracker ó vermelho vermelho será que é Tracker também? deixa eu ver ah, não tem nome mas deve ser, né? ó, Nissan ó, não tem nome atrás se liga na caçamba que doido esse Dodge aí lá nos Estados Unidos é super barato esse carro sei lá, tem por mil dólares oitocentos mil e quinhentos uma pena que é motor grande, né? tudo V8 ele é pequenininho por dentro aqui na frente mas atrás é uma casinha legal, né? o tiozinho que vende bala aqui, ó ele bota esses cachotes no lugar dos carros e vai cobrando estacionamento público aqui e ele vai cobrando ó, carro estacionado lá é 20 pesos por dia ó essa Ford aí Expedition Viper Peugeot claro, aqui ó o Gol aí aqui o bairro é um pouco mais humilde os carros são mais popular, né? Peugeot 207 é igual Gol aqui se chama Pointer ó e tem o Gol mais novo se chama Gol vai entender, né? e olha essa Kombi pra finalizar esse vídeo chave de ouro, né? uma Kombizinha ó placa de carro antigo bonito essa placa e olha como ela é diferente tá vendo? que ela é teto baixo os vidros são grandes a entrada de área aí em cima e lá do outro lado ó a porta é de correr tem existe com porta de correr desse lado também aqui ó tem até o esqueminha aqui pra voltar painel é igual isso aqui tá tempo aqui na rua parado e eu vou sei lá posso chutar aqui isso aí é uma 80 85 é bem bonita essa Kombi massa essa janela grande e o teto baixo, né? e a tampa traseira ó também é grande ó valeu até o próximo